Será que é possível conseguir as novas skins ou especiais usando o pacote econômico aqui dos Thumball Guys? Pessoal, toda vez que eu entro na loja aqui dos Thumball Guys, eu vejo esse pacote econômico por R$35,00, Aline. A gente ganha, Aline, R$650,00. O que é isso? É, fichas, fichas. Com essas fichas, pessoal, nós conseguimos girar a roleta de visuais épicos ou melhores. Então, bora pro vídeo! Bora! É só clicar e autorizar e bora. Peraí, peraí. Eu já comprei, Aline! Peraí que eu tô com medo. Ai, meu Deus, pessoal, nós estamos exatamente com R$600,00 e poucas moedas. Mega oferta agora apareceu ali. Olha, Aline, R$175,00 só. Vamos comprar! Vamos, pai! Só que não. Ó, visual especial garantido com uma rodada sortuda. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, Aline. Eu começo, eu começo, eu começo. Você começa? Então vai. Eu começo. Vamos ver, Aline, se você consegue já é uma coisa top, pessoal. Gastamos aqui, cada um gastou R$35,00. E agora nós vamos ver, Aline. E? Hum, quase. Aí, ó. Começou na lendária. Começou bem. Eu não acredito. Aline já conseguiu o Super Guy na primeira rodada. Hoje é o dia, pessoal. Hoje é o dia, agora é a minha vez. Hoje é o dia. Vamos lá, Aline. Será que eu tô com a sorte assim que nem Aline? Eu queria ganhar uma especial, pessoal. Na boa. Vai lá, por favor. Ah, pessoal. Quase especial. Mas beleza, né? Não tem problema. Bora, Aline. Sua vez de novo. Vamos ver se você continua com essa tua sorte aí. Especial. Eu comecei mal, pessoal. Especial. 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 Ah, não. Não foi dessa vez. Ah, foi. Quase. Vamos lá, pessoal. Agora é a minha vez de irar esse negócio, Aline. E agora? Será que eu vou conseguir mais especial ou mais skin nova, pessoal? Deixa nos comentários qual skin e estambulgais você mais queria conseguir, pessoal. Não. 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 Eu não acredito, Aline. Dinamitron. Parabéns, pai. Pessoal, hoje o dia promete, galera. Promete muito. Vai na segunda. Eu já equipei, Aline. Eu não acredito. Vai, Aline. Vai lá, vai, vai. Vai, vai, vai. Nossa, eu não acredito, pessoal. Eu consigo, eu consigo. Por favor. Nós ainda temos muitos giros hoje, pessoal. Vamos ver. Vai lá, Aline. Nossa, eu queria muito aquele. Ó, mas é lendário. Ah, não. Pegou. Passou, né? Nossa, eu peguei esse. Foi quase. Vamos lá, Aline. Vamos lá. Nossa, seria top demais. Eu queria a banana também, Aline. A banana. Ah, o especial passou. Ah, eu vou pegar um lendáriozinho aqui, ó. Um lendáriozinho. Eu não acho assim. Eu não vou usar, né, pessoal, né? Tipo, é. Mas é lendário. Ih, vai. Vamos ver se esse giro da Aline agora vai ser especial. Espera que seja especial, gente. Ou uma skinzinha nova, né? Ah, não, Aline. Isso, isso. Ah, não, Aline. Quase, pessoal. Ah, o dragão, ele é tão irado. Por isso aqui, Aline. Vamos lá, Aline. É meu giro agora. Esse é o meu giro, Aline. Vamos ver esse giro. Esse giro poderoso. Ah, vai especial, especial. Será que eu vou ganhar o Dinomitron de novo? Ah, vou ganhar esse. Eu já tenho. Não. Ah, não foi dessa vez. Vai, manda ver. Deixe nos comentários qual skin você mais gosta aqui, pessoal. Não esquece. Ah. Ah, lendário. Ah, Aline. Agora nessa rodada vamos girar duas vezes, beleza? Tá, posso. Duas vezes. Calma aí. Deixa eu fazer primeiro. Vai. Duas vezes seguidas, pessoal. Vamos ver se isso vai dar certo. Ah, não, Aline. Ó, ó, segunda rodada agora. E quase. Ó, lendário. Esse é legal. Esse é legal, pessoal. Esse é legal. Esse é legal. Tá, agora vai. Agora é. Manda, manda, Aline. Manda. Ah, meu Deus, pessoal. Por favor, Aline. Especial, especial. Ah, Aline. De novo esse, Aline. Vai. Agora vai. Vai, especial, por favor. Por favor. Ah, Aline. Não dá assim, pessoal. Eu tô chorando picadas, não sois. Vamos de novo, Aline. Vamos de novo. Pessoal, vamos fazer assim, Aline. Vamos fazer um giro só, porque esses giros demais aí tá dando azar. Tá, tá. Tá bom. Vamos tentar um giro só. Um giro por vez, vai. É agora, pessoal. Vai, 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 vai. O que eu vou ganhar, o que eu vou ganhar, Aline? Ah, não. Um reizinho, não, Aline. Especial, especial. Comenta, pessoal, se você gosta de vídeos assim, abrindo skins e tentando conseguir skins novas. Deixa nos comentários. Manda. Manda, Aline. Aline. A Aline vai conseguir as skins novas hoje, pessoal. Para, vai, 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 vai. Era uma das skins que ela mais queria, pessoal. Então, só nisso já valeu os 35 reais, né, Aline? Muito bem. Fala sério. Muito, muito. Então, vamos lá, pessoal. Mais um girinho aqui. Ainda temos mais giros pra fazer. Isso aí. Vamos lá, Aline. Será que eu consigo uma skin nova hoje? Acho que não, pai. Muito obrigado. É agora. Eu tô acreditando. Eu tô acreditando nisso. Será? Ah, mas não tem nenhuma que eu gosto aqui. Ah, não, mas tem a especial. É. É isso aqui, né? Vai. É agora, Aline. É agora. Você tem o esqueletinho dourado, Aline. Se você conseguir o esqueletinho... Não. Será? Ah, pessoal, quase. Não, esse cara tá me perseguindo. Eu tô falando, eu tô falando. Vamos lá. E tá o dourado ali de novo, Aline. Será que eu consigo a caveira dourada, por favor? Não. Ah, Aline. Ah, mas esse aqui é legalzinho, ó. Eu não tinha esse. O hazmat NBC, eu não tinha, Aline. Esse é legalzinho. Gira aí, bicho. Agora eu já tô acabando, pai, pra mim. Tá, pessoal. Acho que eu tenho mais um giro só. Por favor. Ah, eu tirei errado. Você girou já... Ah, Aline girou o negócio de graça, pessoal. Pelo amor de Deus, Aline. Vai, acho que é o último giro da Aline e o último giro do meu. É, o meu de último giro. Vai, Aline. Por favor, especial, só um. Ah, não. Vai, por favor. Pessoal. Olha, pessoal. Que top, Aline. Agora sim, eu e Aline conseguimos o especial, pessoal. Valeu muito a pena, Aline. Gente, esse é o que eu mais queria, que era o verde. Aline, olha só. Agora esse é o meu último giro, pessoal. Então, vamos ver o que vai acontecer. Só falta mais um especialzinho, só pra fechar, né? Ah, eu passei daquele que eu gosto. Ah. A miséria é tudo. Não, isso tá de perseguição comigo, pessoal. Falando sério. Pessoal, mas valeu a pena, Aline. Valeu a pena. Porque olha só, o meu especial é um ninja. O meu também é um ninja. Já equipa, Aline. Olha que legal, pessoal. Muito legal. Valeu muito a pena. Agora, Aline, vamos fazer uma partida pra testar os nossos super especiais. Bora lá. Bora testar os nossos especiais, pessoal. É a primeira vez que nós conseguimos personagens especiais aqui nos Tambo Guys. Gente, eu tô muito feliz. Eu tô feliz. Eu vou ganhar. Agora nós vamos ver, Aline, qual é o ninja especial mais poderoso aqui, Aline. Mas eu vou descobrir, Aline. Na boa, olha só. O meu já saiu na frente. Já saiu na frente, Aline. Olha aqui, ó. Ó, ó, ó. Vem comigo. Vem na boa. Boa, eu vou ir no contrário de você. Vem na boa, Aline. Que tu vai se dar bem. Ai, ai, né, pai? Ai, ai. É muito top, Aline. O meu tá saindo umas bananas assim. É muito top isso aqui, Aline. Top pra caramba. É, parece que o ninja azul é um pouquinho melhor que o verde, né, Aline? Não, é que assim, o ninja verde, ele não tem time, entende? Tá parecendo, Aline, que o ninja azul aqui, ele domina, né? Nada a ver, irmão. Não domina nada. Eu acho que esses teus chifrinhos desse teu ninja aí, que não tão tão fazendo muito peso, né? É, muito peso. Fazendo muito peso. Ele tá enganchando nas paredes e tá fazendo você ficar pra trás, Aline. O ninja especial azul, ó, pessoal, ó. Quando forem querer um ninja, pegue um azul, né? O azul, você viu que tem. Mas o ninja azul não sabe fazer por. Vamos lá, Aline. Torcida, ninja azul, ninja azul, ninja azul. Vai, vai dar sorte. É verde, a cor, a minha, a cor. Então vai, Aline, você vai abrindo caminho e o ninja azul vai pisando só nos verdes, vai. Aí, ó. É assim que se faz. O ninja azul só pode pisar no verde, entende? Senão ele morre. É, parece que não é por aqui, né? Parece que o ninja azul não tá sabendo a direção do negócio. Eu vou pular aqui, Aline. Eu também acho. Ó, ó. O ninja azul domina, Aline. Eu tô usando os outros de cobalha. O ninja azul tá sabendo tudo aqui, ó. Vamos lá, Aline, vamos lá. Não, mas... Como assim, meu amigo. Ahá. Nossa, pai, você é uma pessoa. Meu Deus. Aline. Não, eu buguei aqui embaixo. Eu não posso perder. Não, eu caí também. Vai, 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 ninja azul. O ninja azul domina. O que vocês tão louqueando aí, gente? É só fazer isso aqui, ó. Pronto. Aline. Eu vou dar um soco. Eu vou dar um soco no cara. Pode deixar, pode deixar, pode deixar. Eu não vou deixar ele vir aqui, ó. Sai daqui, seu bandido. Sai daqui, bandido. Sai daqui, bandido. Você não vai vir, não. Tá, agora vai. Sai. Eu não posso deixar ele. Ah, agora sim. Vem, vem. Aí. Aline, então é o seguinte, pessoal. Vamos deixar aqui nos comentários quem que vai ganhar essa partida. É o ninja azul ou o ninja verde, Aline? É um samurai, hein. Eu acho que é um ninja azul, Aline. Na boa. Não, é um ninja verde. Vem comigo, Aline. Vem comigo que tu se dá bem, na boa. Ai, não. Já caí, já caí. Vou ficar aqui no meio dando um giro. Um giro esperto, Aline. Não dá pra se bobear muito aqui. Pai, eu provavelmente... Agora eu fiquei presa, então não tenho o que fazer, né? Tô presa, Aline? Tá, aqui eu tô... Por enquanto eu tô de boa, Aline, ó. Tô aqui em cima. Não sei se tem muita gente aqui, mas eu tô por aqui ainda, né? Eu tô com você, pai. Não! Eu caí. Parece que não tá mais, né? Não fui falar, pai. Tipo, parece, assim, algo me diz que você não tá mais, né? Depois daquele dia da caveira verde, pai, eu... Ai, ai, eu caí. Ai, 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 não! Ai, Aline! Ai, vai, 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 vai! Então é isso, meus amores. Um beijo, amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!